Eu sou o Antônio Matos, sou militante do movimento social, da coordenação estadual do movimento negro unificado. Também trabalho com reciclagem, com tapões de reciclagem. E não tem como a nossa representação, eu pessoalmente, nosso grupo, faltar nesse momento. Um momento muito importante para a história do Brasil. O Brasil foi, algumas vezes, foi interrompido a democracia brasileira. Então, nesse momento, nós estamos aqui para protestar pelo direito de Lula ser, o povo votar no Lula. O povo votou em Dilma e foi anulado os seus 54 milhões de votos. Nós queremos agora, definitivamente, que o golpe não vingue mais. Então, o povo e toda a representação social dos brasileiros, no meu caso, a negritude e os galpões de reciclagem, o direito de poder, na urna, no final do ano de 2018, votar em Lula.